Então é isso, nós hoje vamos fazer aqui o jogo da cerveja. Esse jogo é um jogo que basicamente é um jogo que se faz em cursos de administração, principalmente com o pessoal de logística. Vocês vão ver as decisões que nós vamos estar tomando ao longo desse jogo, são todas as decisões sobre o quanto comprar para formar stocks ao longo do tempo. Mas ela é também uma questão muito importante para a gente de sistemas de informação, porque essa decisão é uma decisão muito influenciada pela qualidade da informação que a gente tem à nossa disposição. Então o pessoal de logística sempre, quando pensa em compor ou recompor stocks, está tentando imaginar como é que o cliente, como é que o varejo lá está se comportando, os clientes estão interessados em agro-produto, vale a pena comprar uma quantidade maior esperando que o cliente compre depois, ou de repente se você comprar uma quantidade grande agora, isso aí vai acabar levando ao produto ficar encalhado. É sempre um dilema e essa questão de definição de estoques é sempre uma questão que envolve um certo, aliás, um certo grau, não, um grande grau de especulação. Você está se antecipando ao futuro, está fazendo uma previsão sobre o que o seu cliente vai querer lá na frente e em virtude dessa previsão você está decidindo o quanto você vai querer comprar. Então notem, é um problema sim de informação, de gestão da informação, e se é um problema de gestão da informação, é um problema que interessa e muito a profissionais de sistemas de informação. O jogo da cerveja é algo que já foi desenvolvido há pelo menos 60 anos, o professor que o desenvolveu originalmente, o desenvolveu no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, ele foi amplamente, aliás, é um jogo que é amplamente discutido na literatura, tanto lá de administração da produção e logística, como na literatura de sistema de informação. O Peter Sange, que é um autor consagrado aí, escreveu sobre esse jogo no livro dele A Quinta Disciplina, que é um livro muito legal, livro da década de 90 lá, mas que eu recomendo para qualquer um que esteja aí quarentenado e consiga um tempinho extra com a leitura um pouquinho fora da sua área específica. Mas então não fui eu que desenvolvi o jogo, esse jogo existe há muito tempo. Eu adaptei, criei algumas versões eletrônicas, eu já tive versões melhores do que essa que nós estamos usando agora, mas essa aqui é útil para essa nossa situação de estarmos à distância e tentando fazer isso sem estar no mesmo ambiente. Então vamos lá, introdução ao jogo, o jogo da cerveja simula uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de produção e distribuição com quatro integrantes até chegar ao consumidor final. Fazem parte dessa cadeia a fábrica, o fabricante, o distribuidor, o atacadista e o varejista. Cada um desses elos da cadeia de valor trabalha com o estoque de cerveja e recebe e despacha os pedidos feitos pelo integrante da cadeia imediatamente abaixo. Quem eu estou chamando imediatamente abaixo, eu estou pensando em alguém mais próximo do cliente final. Então notem aqui que a cadeia é formada por fabricante, distribuidor, atacadista e varejista. E a rigor a cadeia envolve também o consumidor. São todos parceiros na construção de valor entre o fabricante, distribuidor, atacadista e varejista, todos eles construindo o valor e depois tem o consumidor, que é alguém que vai se apropriar desse valor e trocar esse produto que ele recebe pelo dinheiro que ele tem no bolso. Então todos os pedidos têm um prazo de entrega de duas semanas. Isso vai ser importante no nosso jogo. Vocês vão ficar pensando, então nós vamos jogar isso aqui por várias semanas? Não, semanas para nós é que são rodadas. Mas basicamente nós estamos entendendo aqui que quando o fabricante, desculpe, quando o varejista pede uma quantidade de cerveja para o atacadista, faz um pedido lá, seja na forma tradicional, ou pelo telefone, ou hoje por e-mail, ou de formas mais sofisticadas, se nós estivéssemos falando de uma cadeia realmente integrada eletronicamente, por meio de EDI, Electronic Data Interchange. Independente da forma como acontece o pedido, o varejista faz um pedido para o atacadista e no nosso caso aqui, o atacadista vai verificar se ele tem em estoque, pode ser que ele inclusive não tenha, e se ele não tiver, ele vai ter que pedir para o fornecedor dele, mas enfim, se ele tiver em estoque, ele vai dizer, legal, estou preparando o seu pedido, vou colocar no caminhãozinho, vou emitir nota fiscal, vou despachar, daqui a duas semanas chega para você. Então o tempo mínimo entre um pedido e esse pedido ser atendido é duas semanas. Pode demorar mais do que duas semanas, ou mais do que duas rodadas no nosso jogo, se por acaso o fornecedor não tiver o produto, no caso a cerveja, a pronta entrega. Aí ele vai ter que esperar receber do seu próprio fornecedor. Então pensem bem, se o varejista pede para o atacadista e demora duas semanas para chegar para ele, se o atacadista pede para o distribuidor, são duas semanas também para chegar para ele. Se o distribuidor pedir para a fábrica demora duas semanas também para que chegue, no mínimo, se o fornecedor tiver aquela quantidade em estoque, e ainda o detalhe, se o fabricante decidir fabricar, também demora duas semanas para ele converter os insumos dele lá, sei lá, água, lúpulo, malte e fermento em cerveja, o tempo entre, vamos supor que tivesse todo mundo sem estoque nenhum, o tempo entre um pedido do varejista e a fábrica produzir, enviar para o distribuidor, para o atacadista e para o varejista, vai acabar sendo dois vezes quatro, oito semanas, se estivesse todo mundo sem estoque. Já antecipo para vocês que no nosso jogo, todo mundo tem algum estoque inicial para garantir que a gente possa fazer o mundo funcionar. Então vamos lá, onde eu parei aqui, todos os pedidos têm um prazo de entrega de duas semanas, com exceção das entregas do varejista ao consumidor, que precisam ser imediatas. Isso é bem razoável, o consumidor, quando ele chega no varejista, e o varejista de cerveja aqui, vamos pensar, podia ser um supermercado, mas também pode ser um botequinho da esquina, quando ele chega lá no boteco e pede uma cerveja, o garçom diz para ele, lamento, estamos em falta, o que ele faz? Ele sai, vai embora e compra essa cerveja no boteco da outra esquina. Ele não diz assim, então reserva aí para mim e eu volto daqui a duas semanas para pegar. Então o consumidor, no nosso caso, é imediatista. Ou ele é atendido na hora, ou o vendedor perde aquela venda, perde a possibilidade de atender aquele pedido. Mas para todos os outros elos, o varejista quando faz um pedido para o atacadista, o atacadista quando faz um pedido para o distribuidor, o distribuidor quando faz um pedido para o fabricante, todos esses outros elos, quando ele faz um pedido, o fornecedor dele ou avisa para ele, estou mandando, coloquei no caminhãozinho e está indo para você, ou ele diz assim, olha, não estou mandando agora, ou estou mandando uma parte do que você me pediu, mas fique tranquilo, eu anotei o seu pedido aqui e estou pedindo para o meu fornecedor, assim que ele me mandar, eu mando para você. Então todo o pedido que você fez para o seu fornecedor, ou ele vai entregar, tem medo de dizer imediatamente, entregar imediatamente significa colocar no caminhão imediatamente, mas chega para você em duas semanas. Ou ele faz isso, ou ele diz para você, fique tranquilo, eu já sei que você está precisando disso, vou pedir para o meu fornecedor, quando eu tiver, eu mando para você. Vamos lá. Então estamos lá. No caso da fábrica, o prazo de duas semanas corresponde ao tempo de fabricação e transporte até o cliente dele, que é o distribuidor. No caso dos revendedores, o prazo corresponde ao tempo de processamento do pedido e transporte. Se a empresa não tiver condições de confirmar o pedido imediatamente, por falta de estoque, ela vai providenciar a remessa das quantidades faltantes assim que possível. Apenas o consumidor final não aceita a entrega de pedidos em atraso, ou seja, se o validista não se expuser do produto à pronta entrega, perde definitivamente aquela venda, como a gente já tinha mencionado. Então, até aqui, basicamente, eu acho que a ideia importante aqui é, quando a gente for fazer o jogo, vocês lembrarem que tudo aquilo que vocês pedirem para o fornecedor de vocês, ele vai mandar quando ele estiver disponível. Ou chega para você em duas semanas, que é o tempo mínimo para chegar, ou chega em mais tempo, se o fornecedor de vocês tiver ainda que fazer pedidos para o fornecedor dele para conseguir atender esse pedido. Uma coisa que acontece muito na indústria, em geral, é o que chamam de ghost order, o pedido fantasma, que é o pedido em cima de uma demanda que, teoricamente, já estava representado em um pedido anterior que não foi atendido ainda. Só para a gente brincar um pouquinho aqui com a situação desse momento aqui de coronavírus, o que aconteceu aí com a demanda de papel higiênico nos supermercados? Por algum motivo, o mundo achou que ia precisar de mais papel higiênico e todo mundo foi lá e se estocou de papel higiênico. E aí, o que deve ter acontecido, o supermercado se viu sem papel higiênico na prateleira, fez um pedido lá para o seu fornecedor, para o atacadista, chamando o supermercado, quis ser o varejista nessa área. Aí, passou uma semana ou duas semanas, vamos supor que isso fosse o nosso jogo, o atacadista ainda não mandou para ele, porque todos os supermercados estão pedindo papel higiênico, pelo amor de Deus, porque está faltando para todo mundo. E aí, o gerente do supermercado faz um novo pedido. Mas notem que esse novo pedido ainda é em cima daquela demanda anterior dele. Então, tome cuidado, porque às vezes você faz um novo pedido, você gera uma informação equivocada para o teu fornecedor e ele passa a entender que são dois pedidos, quando na realidade você só estava tentando reforçar o pedido anterior. Então, isso é uma coisa que acontece. Na prática, é bom vocês tomarem um pouquinho de cuidado para evitar que isso aconteça. Se vocês perceberem que a demanda que vocês têm é a mesma e evitar que vocês amplifiquem essa expectativa, essa percepção de demanda, quando não é o caso. Vamos lá. Modo de jogar. Cada equipe é formada por varejista, atacadista, distribuidor e fabricante. O objetivo do jogo é minimizar o custo total ao longo da cadeia de produção e distribuição. Então, vocês vão ver quando eu mostrar a tela do jogo lá para vocês, vocês já vão ver a maior parte desses cálculos de custos custos, aliás, a maior parte não, todos os cálculos de custos acontecem automaticamente pelo sistema. E aqui o cálculo é bastante simples, está ali no item 3. A gente ou vai ter custos de manutenção de estoque de uma semana para outra, se por acaso a gente passar, pense aqui em semanas como rodada de novo, se a gente passar de uma semana para outra e mantiver estoque por que o cliente não comprou, ou a gente tem um custo de não atendimento do cliente. Então, no item 3 ali, os custos de manutenção de estoque por semana, de uma rodada para outra, são de 0,50 ou 50 centavos por engradado de cerveja que ficar em estoque. E os custos de não atendimento de um pedido são de R$1 por engradado de cerveja não entregue ao cliente a cada semana. Então, deixou de entregar, o cliente pediu, sei lá, 50 engradados, você só tinha 10 para entregar, faltaram 40, você vai ter um custo aí, na nossa simulação aqui, de R$40. Por outro lado, você tinha 50 engradados de cerveja, o cliente só pediu 20, sobraram 30, você vai ter um custo de 15 unidades monetárias, aqui ou R$15, por ficar com essas cervejas até a próxima rodada. Não dá para dizer que um desses custos é muito maior do que o outro necessariamente, porque pensem que aqui o custo de manutenção de estoque é um custo que acontece a cada rodada. Então, se você estiver sobreestocado nessa rodada, existe uma possibilidade de você continuar sobreestocado na rodada seguinte, então são custos que estão sendo inseridos várias vezes. E o custo de não atendimento do pedido é um custo que acontece quando você não atendeu. Se na semana seguinte você voltar a atender, também não tem problema. É claro que também não atender os pedidos do cliente nessa semana e não conseguir atender na próxima e não conseguir atender na outra também vai gerando custos elevados de não atendimento. Então, temos esses dois tipos de custos. Eu diria, esse é o grande dilema do profissional de logística. Seria acertar na mosca. Toda semana ele adivinha exatamente qual vai ser a demanda do cliente dele para ele conseguir chegar no estoque dele e sair, demora que ele termine a semana, com o estoque zero, mas tendo atendido todos os pedidos. Na semana seguinte já está chegando outro caminhãozinho que descarrega de um lado da loja, já sai pelo outro para o cliente, estoque zero de novo. Isso é o que os japoneses, a forma dos japoneses lidarem com o estoque, o famoso just-in-time. Não é tão fácil de fazer. Muitas vezes as empresas acabam fazendo o tal do just-in-case, que é estocar a mais para garantir que não perca a venda, principalmente se perder uma venda e tiver um custo muito elevado. Bom, vamos lá. Não pode ser feito pedidos relativos a quantidades negativas. Eu tive que incluir isso aqui nessas instruções, porque vocês vão ver, nós vamos usar aqui planilhas do Google Drive para fazer esse nosso jogo. E algum malandrinho aí em algum semestre anterior disse assim, e se eu fizer um pedido negativo? Pedido negativo seria equivalente a fazer um estorno, ou devolução. Aquele cara que estava sobrestocado, tinha comprado mais do que devia, e daí resolveu devolver. Nosso acordo de cavaleiros aqui, eu não coloquei nenhuma restrição nas nossas planilhas, aqui impeça isso, mas nós já vamos combinar aqui que nós não fazemos pedidos negativos. Aliás, e nós também não mudamos. Depois que a gente fez um pedido para o fornecedor, a gente arca as consequências. Da forma como eu estruturei isso aqui numa planilha, daria para a gente ficar mudando, ajutando o valor lá para cima na planilha, ele vai recalcular tudo, mas daí perde a ideia do jogo, que é justamente tentar entender o que acontece com a cadeia. Então nós vamos jogar de uma forma muito honesta. O nosso objetivo principal, agora não é nem uma questão de ganhar, porque nós estamos só com uma equipe. Mas o nosso objetivo, então nesse caso, vai ser ter os menores custos, mas nós vamos fazer isso de uma forma a não sabotar o jogo. Vamos fazer de acordo com as regras. Então uma primeira regra aqui, a gente não aceita, não faz pedidos com valores negativos. Uma outra questão aqui, a única forma de comunicação permitida entre os elos da cadeia, quer dizer, entre vocês, os diversos integrantes da mesma equipe, são os pedidos de cerveja que são feitos por meio da entrada na coluna I, vocês já vão ver a coluna I, a coluna da planilha lá, onde vocês vão fazer as entradas, eu já vou mostrar lá. E aí o varejista informado da demanda do consumidor, que foi o professor a cada rodada, os valores pré-lançados, os valores do professor já foram pré-lançados para ninguém achar que está sendo beneficiado ou prejudicado. Sempre tem uma equipe que diz, ah, não, mas o valor que o professor colocou para mim aqui, não, eu já vou deixar tudo montadinho previamente para que não haja essa dúvida. Então vamos lá, o facilitador do jogo, o professor, então coloca a pedido do varejista e a cada semana ou rodada do jogo, os diversos elos devem. Receber suas encomendas, então vocês vão ficar olhando lá o que o fornecedor de vocês entregou com relação ao que vocês tinham pedido em semana anterior. Confirmar ou não a remessa do pedido, e nota que essas coisas acontecem automaticamente. Preencher o pedido, vai ficar claro a hora que a gente entrar lá, vou mostrar isso aqui de novo para vocês certinho. Preencher o pedido para o fornecedor, mesmo que seja zero unidade na rodada. Para nós é importante, isso é diferente do que acontece na prática, é claro, na prática ninguém faz um pedido de zero unidade para o fornecedor, ah, essa semana estou de pedido zero. Mas para nós aqui, para configurar que você quer, configurar justamente a rodada que passou aquele tempo, se a gente não quer pedir nada, a gente pede zero. receber a confirmação de remessa que o fornecedor está realizando na semana, que ocorre automaticamente, e acompanhar todos os lançamentos que aparecem automaticamente na planilha. Vocês não precisam fazer cálculo nenhum, as primeiras versões que eu fazia desse jogo aqui, a gente fazia no papel, tinha que ficar lá fazendo cálculo, os alunos gastavam mais tempo calculando as coisas do que realmente jogando. No nosso caso, a única decisão que a gente tem que tomar é quanto que a gente vai pedir para o nosso fornecedor a cada semana, levando em conta aquilo que o nosso cliente pediu para a gente. Então, o professor determinará o número de rodadas do jogo, eu já vou antecipar para vocês, vocês não vão saber quantas rodadas tem o jogo desde o início, porque eu tenho aquela percepção sempre de que empresário, quando sabe que o mundo está acabando, ele muda a racionalidade do seu negócio. Ele diz assim, já que vai acabar tudo, que isso exploda. Aliás, nós não queremos fazer isso de forma alguma. Se em algum momento a gente tiver errado na nossa previsão, e a gente ou comprou mais do que devia, ou comprou menos do que devia, a gente volta a atuar o mais racionalmente possível para reduzir as perdas para frente. Na prática, acontece isso também. Não dá para uma empresa ir no mercado que toma uma decisão, depois nota que tomou uma decisão errada, ela não chuta o balde e diz assim, então agora vou entregar tudo de graça, ou vou me suicidar, que isso até tem, quando acontece essas coisas. O empresário diz assim, fiz uma besteira, vou prender com o meu erro, mas vou tentar acertar lá para frente. Então, é isso que nós vamos querer fazer. E a equipe vitoriosa vai ser aquela que eu tiver o menor custo total ao longo de toda a cadeia ao final do jogo. Inicialização. No começo do jogo, todo mundo começa com um estoque de 20 engradados de cerveja, eu falei para vocês, ninguém vai começar com o estoque zero. Lembra, se todo mundo começasse com o estoque zero, o que ia acontecer? Se qualquer pedido que o consumidor fizesse, ele ia demorar pelo menos oito semanas para receber. Ele ia pedir para o varejista, o varejista não ia ter, ia pedir para o atacadista que não ia ter, ia pedir para o distribuidor que não ia ter, ia pedir para o fabricante que não ia ter e ia ter que fabricar. Aí duas semanas para fabricar em mandada, aí duas semanas do distribuidor para o atacadista, duas semanas do atacadista para o varejista e mais duas semanas para chegar no varejista. Nós não vamos ter esse problema, pelo menos não, de uma forma muito grave e todo mundo tem o estoque inicial de 20 engradados de cerveja. As dicas para o facilitador são para quem está fazendo esse jogo. Eu estou gravando dessa forma aqui porque pode ser que outros professores queiram em algum momento usar isso aqui. Então, não é tão importante assim, nós não vamos olhar para elas. Então, nós vamos nos concentrar aqui num jogo em que o fabricante vai ser essa equipe formada pelo Renan e Ana Paula. Eu diria assim, é bom que tenhamos duas pessoas ali para pensar isso aí, porque o trabalho do fabricante é sempre complicado. O distribuidor vai ser o Zorro, o atacadista, o João Pedro e o varejista, o Tiago. Legal? Nós já estamos dentro da nossa planilha no Google Drive. Basicamente, o que a gente tem nessa planilha são, o que eu fiz aqui foi compartilhar a planilha do Google Drive com os endereços de e-mail de vocês. E aí, nós temos aqui agora todo mundo participando dessa, vamos dizer, todo mundo podendo editar essas planilhas que estão aqui na tela. O nosso, quem que é? Deixa eu voltar aqui. Quem que é o nosso varejista? É o Tiago, o atacadista, o João Pedro. Legal. Então, varejista, Tiago. Então, o Tiago vai ficar depois nessa planilha aqui. Eu até vou chamar aqui, Tiago, vou renomear ela para Tiago, ou varejista, Tiago. o atacadista, João Pedro, e o Zoe é o distribuidor. Então, João aqui, o atacadista. Deixa eu também renomear aqui. Só para ficar mais fácil a gente entender depois quem que faz cada função. O distribuidor vai ser o Zoe e o fabricante é o Renan e a Ana. A partir do momento que nós começarmos o jogo, o nosso acordo de cavaleiros e dama, falando aqui, vai ser o seguinte, o varejista, o Tiago, não sai mais dessa planilhinha que tem aqui a primeira linha aqui em amarelo. O atacadista, o João, não sai mais dessa tela, o distribuidor não sai mais da tela dele e o fabricante não sai mais da tela dele. Por que isso? Porque a nossa ideia é justamente ver o que acontece numa cadeia de suprimentos, uma cadeia em que os diversos elos estão interagindo entre si, uns fazendo pedidos para os outros, quando a única informação que está sendo trocada é o pedido. É claro que se vocês puderem entrar na tela do outro nível aqui e olhar, vocês estão com uma informação que é aquela informação que nós, sistemas de informação, gostaríamos de dar para qualquer empresa, tem uma informação completa sobre tudo. Ele diz assim, vem cá, não estou entendendo o que está acontecendo com esse mercado, deixa eu olhar como estão as coisas lá. Eu sou varejista, deixa eu olhar como estão as coisas para o atacadista ou para o distribuidor. Sistemas de informação se propõem a oferecer mais informação, mas a maior parte dos mercados trabalham com um nível de informação que é muito básico. Basicamente, as decisões que são tomadas pelas empresas são sempre com base naquilo que os seus clientes estão pedindo para elas. E aí ela decide que pedidos ela faz adiante. Por exemplo, estou na tela aqui do João, do atacadista. O João tem lá um estoque, aqui estão as semanas, na primeira semana ele tem o estoque de 20 unidades, muito cuidado que ele coloca, vamos dizer, para não apagar a nota, cada célula dessa tem uma fórmula aí, mas ele tem o estoque de 20 engradados na primeira semana. Assim que o varejista, que é o Tiago lá, fizer o primeiro pedido, vai aparecer nessa coluna C aqui o pedido do varejista. Quer ver? Por enquanto, nós podemos mudar de uma tela para outra, eu vou mudar. Você pode ficar aí mesmo na tela do... Enfim, você pode ficar acompanhando no Zoom. Eu vou mudar lá para a tela do Tiago. Vamos supor lá, o Tiago está lá numa situação que na primeira semana ele tinha um estoque inicial de 20. O meu pedido para ele, o pedido do consumidor foi de 10 engradados. O resto tudo, esse meu pedido aqui foi eu coloquei aqui e aí já aparece para ele. Eu sou o único que já estou com todos os meus pedidos pré-colocados justamente por aquilo. Porque normalmente quando eu faço aqui dentro de uma sala de aula, eu não quero ter que ficar colocando pedido para cada. Ainda mais, por exemplo, com 5, 6 equipes diferentes. Eu não quero estar fazendo os pedidos lá na hora. Então, os meus pedidos já estão pré... Já coloquei, já vão aparecer automaticamente aí. Então, assim que o... Que existe a possibilidade, aparece o meu pedido para ele. E aí aqui tem... Então, eu fiz o pedido de 10. Essas próximas colunas aqui é atendimento do consumidor. Ele conseguiu atender? Sim, atendeu nas 10. Tudo que eu pedi apareceu aqui. Se por acaso eu tivesse feito um pedido de 30, eu vou mudar aqui. Vou fazer aquilo que antes vocês tomarem cuidado para não fazer porque eu vou mexer na planilha, mas depois eu dou um CTRL Z. Eu mudei para 30. O que aconteceu? O atendimento agora ficou... Ele atendeu com 20, que era o que ele tinha em estoque, e ele perdeu 10 de vendas. Deixou de entregar 10. Isso aqui vai gerar custos para ele que vão aparecer que é o custo de não atendimento. Lembra lá que o custo de não atendimento era 1 real por engradado que ele não conseguisse entregar. mas o meu pedido aqui tinha sido... Vou dar um CTRL Z aqui. O meu pedido tinha sido de 10 unidades. Então, 10 unidades ele conseguiu atender e não perdeu nenhuma venda. Ele não perdeu nenhuma venda, mas ele ficou com o estoque final de 10 unidades. O estoque final dessa semana. Um estoque de 10 gera um custo de manutenção de estoques de 5. Percebem? A minha cara está na frente. Deixa eu tirar. Eu gerei um custo de estoques de 5 e aí o custo total da semana foi 5. Agora, notem só o que acontece aqui. Esse meu pedido de 10 fez com que ele ficasse com o estoque no final e agora ele... O Tiago vai ter que fazer um pedido para o fornecedor dele. Aí ele olha para a situação aqui e diz... Não sei, eu não vou decidir pelo... Não vou racionalizar muito pelo Tiago aqui. Ele vai tomar as decisões dele depois. Mas vamos supor aqui que eu tivesse... pensando já... Puxa, eu não tenho estoque. Demora duas semanas para chegar. Apesar de ter pedido 10, eu vou pedir 20 aqui para recompor um pouco mais o meu estoque. Notem, essa coluna que está marcada em cor de rosa, isso aqui, não sei que cor que é, essa coluna aí aqui, é a única coluna em que vocês vão escrever alguma coisa. Todas as outras têm fórmulas que a gente não deve mexer. Então vamos lá. Ele colocou um pedido para o atacadista de 20 unidades. Vamos esquecer o que... Bom, apareceu já automaticamente aqui que o atacadista confirmou, as 20 unidades para ele. Por quê? Porque o atacadista tinha em estoque 20 unidades, lembra? Se eu tivesse pedido 30 aqui, vou fazer aqui, se eu pedir 30 aqui, o que vai acontecer? O atacadista vai continuar confirmando só 20, porque é o que ele tem em estoque. Lembra? Diz que todo mundo tem 20 unidades em estoque nessa primeira semana. Eu até posso pedir mais do que 20, que é para sinalizar para o meu fornecedor que eu... Esse é o único momento em que vocês sabem que ele vai entregar 20, porque eu declarei aqui no começo do jogo que todo mundo tem 20 em estoque, mas normalmente você não sabe qual é o nível de estoque que o teu fornecedor tem. Mas nesse momento você até podia pôr 30 aqui, mas você já sabe que ele só vai te entregar 20. Os outros 10 ele vai te mandar quando ele puder. Mas enfim, eu vou voltar aqui para o pedido que eu tinha previsto antes, que era fazer 20. E daí ele confirmou as 20. Agora eu vou fazer uma coisa que depois eu não vou fazer mais. O Tiago só fica nessa tela. Aliás, o Tiago só fica nessa tela e só fica nessa coluna. Notem que toda vez que ficar verdinho para ele é a hora que ele pode jogar. Ele já pode fazer a próxima jogada. Mas eu vou olhar na tela do atacadista porque o João já deve poder fazer uma jogada também. Está vendo? Ficou verdinho para o João aqui. Significa que ele pode fazer uma jogada. O que aconteceu aqui? O João tinha o estoque inicial de 20 unidades. Ele recebeu um pedido do varejista, do Tiago, de 20 unidades. Notem que aqui tem uma coluna que não tinha lá para o varejista. Pedidos não atendidos anteriormente. Por que essa coluna existe aqui para o atacadista e vai existir também para o distribuidor e para o fabricante? Porque lembra, se eles não atenderam a semana anterior, ele vai contabilizando isso para poder mandar depois. O varejista não faz isso porque o cliente final é imediatista. Se ele perdeu aquela venda, não adianta ele ficar marcando quantas ele deixou de vender porque ele não vai conseguir empurrar isso aí na próxima semana para o consumidor. O consumidor não vai chegar para ele lá depois e dizer o varejista você não vai poder chegar para o consumidor e dizer assim semana passada você veio aqui pedir uma cerveja e não tinha? Agora você queria uma cerveja mas toma duas. Ele vai dizer não, eu só quero tomar uma cervejinha agora. Mas enfim, todos esses outros eros fazem isso e é por isso que a gente tem uma coluna aqui para contabilizar o que você está devendo. Não estava devendo nada. Começamos o jogo, eu fui legal com vocês, ninguém começou com dívida. Então não estava devendo nada. Aí o despacho esperado, o que deveria despachar é 20%. Porque o despacho esperado aqui basicamente é a soma dessas duas colunas anteriores. é o que o cliente pediu mais o que ele já estava devendo para o cliente. Então nesse caso foi 20, 20 mais 0 é 20 mesmo. Então isso aqui era o que era esperado? Despacho efetivado. Bom, se o esperado era 20 e ele tem 20 em estoque, o efetivado vai acontecer. Se o esperado fosse 30 e ele só tivesse 20 em estoque, ia ser 20 aqui. Certo? E aí, bom, pedidos não atendidos na semana, nesse caso 0, não ficou devendo nada. Estoque 0, custo nessa semana 0. Mas ele ficou com o estoque 0, de repente, vamos supor aqui que ele resolveu fazer o pedido aqui de, sei lá, qualquer valor aí. Olha lá, 25. Note o que ele fez? O pedido, olha, o fornecedor dele só confirmou 20. Por que ele só confirmou 20? Lembra? Todo mundo só tem 20 de estoque. Mas deixa eu dar uma achetada lá no que está acontecendo com o Zoe agora. O Zoe tinha 20 em estoque. O cliente dele pediu 25. Ele não devia nada, lembra, começamos o jogo todo mundo com a barra limpa, o despacho esperado era esses 25 mais o que não tinha sido atendido, ou seja, os 25. Mas o que ele efetivamente vai despachar é 20 que é porque ele tem estoque e já tem pedido não atendido na semana. Esse pedido não atendido na semana, esses 5, na próxima semana eles vão aparecer aqui. porque o pedido não foi atendido, mas vai ter que ser atendido em algum momento. O estoque final é zero e ele vai ter que decidir quanto ele vai pedir para o fabricante. Bom, nesse caso aqui ele já... Vocês entenderam a lógica? Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... eu vou tirar essas jogadas que eu fiz aqui pelo João e pelo... Vou deixar vazio aqui e pelo Tiago. Vamos voltar à situação original. Vocês vão começar a fazer as jogadas de vocês. Obviamente eu vou tirar aqui da tela, eu não vou deixar vocês vendo as telas dos colegas ou a tela de ninguém porque a ideia é que o jogo aconteça cada um na sua tela. Então, de novo, precisamos daquele acordo de cavaleiros e dama que nós não olhamos as telinhas dos nossos fornecedores e dos nossos clientes simplesmente porque na prática de empresas a gente não chega lá e diz para o cliente da gente ou para o fornecedor costa dar uma olhadinha nas suas planilhas aí. Normalmente elas não estão compartilhadas. Vocês têm que lembrar que sempre que estiver verdinho aqui na coluna aí significa que vocês podem fazer uma jogada. Se não está verdinho vocês têm que esperar porque o colega está fazendo uma jogada e enquanto ele não confirmar a expedição da semana anterior não dá para você tomar a sua próxima decisão. Quer dizer, até daria porque você sai colocando valores aqui o sistema permite mas não faz sentido eu ficar antecipando mais o futuro do que o necessário. Eu faço isso só com o máximo de informação que eu tenho. Então, a informação que eu tenho é sempre o pedido que o meu cliente fez para mim e o que o meu fornecedor confirmou que vai mandar. Com base nessas informações eu posso tomar uma melhor decisão na próxima semana. Nós queremos limitar a informação. Os únicos que podem trocar a informação entre si são o Renan e a Alana porque eles estão atuando como se fosse uma equipe. Todos os outros embora vocês façam parte da mesma cadeia de valor notem que essa nossa cadeia de valor é uma cadeia de valor porteriana. Lembra do Porter lá aquele cara que dizia assim você olha para o teu fornecedor e olha para o teu cliente sempre meio desconfiado porque se o teu fornecedor souber que você está precisando muito de um produto que o teu cliente está desesperado ele vai tentar vender mais caro para você. E se o teu cliente souber que você está sobrestocado ele vai tentar barganhar para comprar mais barato. Essa é a ideia do Porter. Nós sabemos que o Michael Dell por exemplo o modelo que nós discutimos na aula anterior já pensa bem diferente disso ele compartilha a informação mas nós não estamos compartilhando informações adicionais. No nosso caso nós estamos trabalhando estritamente com a informação dos pedidos. Então se surgir dúvida se vocês não entenderem alguma das dos cálculos que são gerados automaticamente vocês vão falando comigo aqui no privado no chat do Zoom e eu vou tentando esclarecer vocês. Se por acaso vocês acharem que tem alguma coisa às vezes acontece por algum acaso alguém mexe sem querer a planilha é meio frágil então se colocar apagar alguma coisa no outro lado ele pode ser que não funcione me alerta ali também que eu vou lá e consigo consertar. Mas eu acho que assim funciona. Dúvidas ou podemos começar? Se pudermos começar vocês vão notar lá e rapidinho deixa eu só voltar uma última vez aqui ainda na tela do jogo vocês vão notar que nesse momento vamos dizer no momento inicial aqui o Thiago pode jogar porque está verdinho para ele mas se eu entrar aqui na tela do João não está verdinho o João não pode jogar ele tem que ficar esperando o Thiago jogar o Zoi não está verdinho também porque ele tem que eu digo aqui a célula I2 porque ele tem que esperar o João fazer a jogada dele e o fabricante também não vai estar verdinho então ela fica verdinho quando o cliente de vocês colocou o pedido olha a primeira jogada saiu as claras aqui não tem problema é até bom vamos fazer essa primeira rodada aliás vamos fazer a primeira rodada as claras todo mundo só para ver se vocês entendem o jogo o varejista aqui o Thiago ele recebeu o meu pedido de 10 ele atendeu e ele fez um pedido para o atacadista de 15 já está aberto para ele mas o Thiago não joga ainda porque aí nós vamos esconder isso aqui agora o João está lá com a tela em que ele recebeu o pedido de 15 qual vai ser a tua decisão aqui João então você tinha 20 de estoque recebeu o pedido de 15 o João fez um pedido de 10 para o Zoi agora deixa eu ir lá no Zoi o Zoi recebeu o pedido de 10 aqui ele tinha 20 de estoque sobraram 10 de estoque final e ele tem que decidir quanto ele vai pedir para o fabricante quanto é que você vai pedir lá Zoi o Zoi fez um pedido de 10 para o fabricante e aí o Renan e a Ana talvez demore um pouquinho mais porque ele tem que coordenar a decisão entre eles eles tem que decidir o quanto que eles vão produzir aliás a propósito uma coisa que eu não tinha mencionado a planilha do fabricante ela é igual a planilha do distribuidor do atacadista com relação a essas colunas anteriores aqui mas aqui para frente vocês vão notar ele não tem aquela uma coluna ali para frente em que ele quer saber se o fornecedor vai entregar porque basicamente nós assumimos que o fabricante aqui ele não só é o fabricante de cerveja mas ele planta a cevada ele é o produtor do fermento então ele não tem fornecedores para se preocupar se ele decidir produzir ele sabe que dali em duas semanas está pronto o que existe aqui são colunas para mostrar o que está em produção lembra na semana ele decidiu produzir na semana seguinte vai estar em produção na semana seguinte ele vai mandar adiante legal? bom fizemos fabricantes aí conseguiram já chegar a uma conclusão para a decisão de quantos vão produzir nessa primeira semana? joia eles produziram 10 bom agora eu vou então eu vou lá eu vou esconder isso aqui de vocês porque a partir de agora as jogadas são todas as escuras então as escuras que eu digo assim cada um só na sua tela e nós vamos avançando e eu fico acompanhando ali pelo chat para ver se vocês tem dúvida para mim vai ser um momento talvez um pouco mais quieto eu vou deixar o zoom aberto que nós precisamos do chat e ao mesmo tempo que eu vou estar monitorando as telas de vocês e de vez em quando eu vou dar uma alguma dica de alguma coisa que esteja acontecendo que eu julgue curiosa para vocês mas vamos começar lá então Thiago põe lá a sua próxima rodada e aí vamos e os colegas assim ficar verdinho vocês vão colocando as jogadas em vocês mas sempre tentando não joguem rápido demais essas primeiras rodadas porque eu preciso que vocês entendam tudo que está acontecendo nesses cálculos que estão acontecendo aí em volta se tiver qualquer dúvida sobre qualquer cálculo me pergunte aí e eu posso inclusive esclarecer para todo mundo o Thiago está perguntando ali quando eu vou saber que já posso jogar sempre que ficar verdinho para você Thiago aquela coluna aí tem que ficar a célula em que você vai fazer a jogada tem que estar verdinha se ele já deixa a célula verde significa que você já pode fazer a próxima jogada pode fazer porque às vezes ele deixa bem rápido porque se ele já já te deu a informação de o quanto o teu fornecedor consegue entregar para você você já está em condições de fazer a próxima rodada notem que você sempre tem lá uma coluna J que é a confirmação de expedição pelo distribuidor e daí depois tem aquela coluna em trânsito que eu não tinha mencionado para vocês antes mas é uma coluna em que aparece justamente aquilo que saiu ele confirmou na semana seguinte em trânsito na outra semana ele vai ser incorporado o estoque inicial na realidade essa vez esse jogo que eu vou querer deixar se vocês me permitirem eu vou querer deixar aberto depois lá no YouTube porque eu acho que tem muita gente de muita instituição que pode fazer esse tipo de jogo e vocês vão ver o quanto a gente obtém de informação interessante de como se comporta isso e o quanto um curso de sistemas de informação é útil então eu acho que é uma contribuição da UTFR para outros programas para outras escolas então como nenhum de vocês abriu a tela de vocês no Zoom eu acho que não tem muita invasão de privacidade eu acho que dá para a gente ele está verdinho mais de um ponto no jogo a questão é para ele deixar verdinho para você basta que o cliente tenha feito um pedido e que já haja informação de confirmação de expedição pelo fornecedor já vou dizer para vocês aqui que eu não sei como vocês estão trabalhando aí mas o varejista o Thiago que tem que entregar cerveja direto para mim aqui das seis rodadas até agora em duas delas ele não me atendeu o prônus não me atendeu plenamente então eu já estou procurando algum outro fornecedor tem que ter um boteco perto daqui que eu possa ir porque o atendimento não está o prônus não está o atendimento pleno esse custo de não atendimento é sempre um custo não é só aquele custo de você perder o lucro daquela venda é que às vezes você perde o lucro daquela venda e na sequência o cliente ainda vai procurar outra alternativa e acaba encontrando uma alternativa melhor para falar aqui de novo nessa nossa crise do covid-19 não sei quem mais passou com uma situação de falta gás nós aqui sempre comprávamos do mesmo fornecedor porque alguém que atende o condomínio aqui há anos e ele não conseguiu atender simplesmente que faltou gás a gente saiu procurando outros e descobriu um outro fornecedor que tinha que conseguiu entregar o produto conseguiu entregar e conseguiu entregar ainda uns 15% 20% mais barato eu não sei se a gente vai migrar para esse novo fornecedor definitivamente porque a gente tem um relacionamento de longo prazo com o fornecedor anterior mas existe um risco para ele e a gente no mínimo vai chegar para ele e dizer vem cá aquela vez você não tinha nós compramos um outro era mais barato que você ele vai ser obrigado a reduzir o preço dele o que diminui o ganho também então notem que esse custo de não atendimento tem várias implicações as coisas estão esquentando lá na fábrica não vou comentar demais aqui porque afinal de contas é um jogo sem informação mas aqui eu de repente fiquei animado ali com a quantidade produzida por outro lado eu estou vendo que tem muita coisa não atendida ali vou colocar aqui a tela para vocês do navegador e mostrar começar a mostrar um pouquinho os dados do que aconteceu na nossa simulação essa tela que eu estou apresentando para vocês é uma tela em que a nossa simulação envolvia uma cadeia de suprimentos uma cadeia que continha um consumidor que era eu que fazia pedidos para um varejista esse varejista fazia pedidos para um atacadista o atacadista fazia pedidos para um distribuidor e o distribuidor fazia pedidos para um fabricante e esse fabricante então a gente considerou por uma simplificação do nosso jogo o fabricante decidia o quanto ia produzir o nosso produto era cerveja então o fabricante ele ao mesmo tempo que fabricava a cerveja ele era a cervejaria ele era também uma simplificação do jogo aqui ele era quem plantava a cevada quem produzia o fermento quem plantava o lúpulo enfim quem tinha água ele não precisava pedir matéria-prima para ninguém então o fabricante que é essa telinha que nós estamos vendo aqui com a primeira linha em vermelho ele a cada semana ele decidia a quantidade que ele ia produzir então note aqui a gente está chamando de semanas as semanas eram as diversas rodadas do nosso jogo na semana 1 esse fabricante decidiu produzir 10 engradados de cerveja não se fala assim engradados mas enfim qualquer unidade que a gente estivesse usando 10 10 mil engradados enfim 10 é a unidade de produção e a informação que ele tinha para tomar essa decisão e decidir o quanto ele produziria naquele momento era o pedido que ele recebia do distribuidor que aparecia aqui na coluna C aqui na coluna A a gente tem as diversas semanas as diversas rodadas do jogo na coluna B a gente tem o estoque que ele tinha a cada momento e a gente começou o jogo todo mundo tinha no início 20 engradados de cerveja em estoque o cliente dele pediu 10 engradados então note quando ele recebeu o pedido do distribuidor de 10 engradados ele foi avaliar como ele tinha 20 em estoque ele pôde entregar pode despachar esses 10 esses 10 engradados de cerveja a gente fazia aqui uma contabilização de pedidos não atendidos em rodadas anteriores obviamente no início do jogo eu assim como um bom propondo um jogo sendo um cara bacana ninguém começa o jogo devendo nada pra ninguém então no início eles não deviam nada pra ninguém e o que significaria que devia algo pra alguém se por acaso o distribuidor tivesse pedido numa rodada anterior já alguma quantidade de cerveja e ele não tivesse conseguido despachar ele ia anotar isso na caderneta dele lá e assim que ele conseguisse ele mandaria então por enquanto não tinha que mandar nada o despacho esperado dele aqui pra essa primeira rodada era justamente aquelas 10 aqueles 10 engradados de cerveja que representavam o pedido do distribuidor então não tinha que mandar nada em atraso nota essa coluna F que é o despacho esperado seria a soma dessas duas colunas anteriores aqui nesse caso aqui como não tinha nenhum pedido em atraso o despacho esperado era 10 e esse pega o despacho esperado e compara ele com aquele desculpe com o estoque que a fábrica que tinha na semana quando ele tinha 20 em estoque devia mandar 10 não tem problema nenhum ele teria problema se tivesse que despachar 30 e só tivesse 20 em estoque então ele efetivamente despacha aquelas 10 unidades não tem nenhum pedido não atendido ou seja conseguiu cumprir com toda a solicitação dos clientes dele e ficou com o estoque no final da primeira rodada de 10 que era o estoque que ele tinha no início menos aquilo que ele teve que despachar e aí ele decidiu como ele ficou com o estoque de 10 eles tomaram uma decisão nesse caso aqui os fabricantes eram uma dupla o Renan e a Ana que estavam trabalhando como fabricantes decidiram produzir 10 essa próxima coluna aqui indicava o que estava em produção quando o fabricante decide produzir até a cerveja ficar pronta demorava duas semanas então basicamente uma semana na próxima nota que esses 10 que aparecem que foi o que ele decidiu produzir na semana 1 vai aparecer como aqui em produção na semana 2 e na semana 3 ele vai entrar desculpe na semana 3 na realidade demora duas semanas ele está em produção e ali na frente ele vai incorporar o estoque lá que vai aparecer lá na semana 4 ele vai ser somado ao estoque lá no início da semana que é quando a produção fica pronta e está disponível para entregar enfim notem que ele optou por produzir 10 na primeira semana notem que na segunda semana ele teve um pedido do distribuidor de 15 unidades nesse caso como ele só tinha 10 em estoque ele deveria despachar 15 só vai despachar as 10 que não tem mágica que ele possa fazer só consegue despachar o que ele tem em estoque mas ele já ficou com pedidos não atendidos de 5 aqui para serem enfim supridos quando ele tiver condições e aqui notem que ele optou já percebendo que ele estava ficando para trás ele optou por fazer uma produção de 20 unidades nessa semana uma coisa interessante aqui que basicamente durante o jogo existem dois tipos de custo em que se pode incorrer o custo de não atender o cliente e o custo de manter estoque então notem que naquela primeira semana o fabricante conseguiu atender o cliente dele mas ele ficou com 10 unidades em estoque e aí a gente tem um custo de manutenção de estoque aqui que é basicamente monetariamente aqui é calculado como sendo metade uma quantidade monetária mas que equivale a metade do número de unidades mantida em estoque então se ele ficou com 10 em estoque no fim da rodada vai ter um custo de manutenção de estoque de 5 essa é a lógica do jogo e na segunda rodada ele ficou com 0 de estoque então ele não vai ter aquele custo de manutenção de estoque por outro lado ele deixou de atender pedidos deixou de atender 5 unidades aqui e aí ele tem um custo de não atendimento que de acordo com as regras que a gente tinha discutido e obviamente eu apresentei para eles com mais detalhes do que estou apresentando para vocês aqui porque eles tinham que entender muito bem como eles iam tomar as decisões deles o custo de não atendimento seria em termos de unidades monetárias equivalente ao número de unidades que deixaram de ser atendidas assim vai notem que na terceira semana ele estava com estoque 0 porque ainda não tinha aquilo que estava em produção ainda não foi incorporado ele teve o cliente pediu 20 ele já não tinha semana anterior ele já tinha ficado devendo 5 então ele teoricamente deveria despachar 25 como ele não tem nada que efetivamente despachado é 0 e ele fica devendo 25 notem que o fato de estar devendo 25 vai gerar lá um custo de não atendimento de 25 unidades monetárias e assim vai mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte aqui compare aqui o pedido que é feito pelo distribuidor a cada semana e a decisão e a decisão que o Renan e a Ana tomaram em função de quanto produzir notem que aqui na semana 4 por exemplo o pedido do distribuidor foi 35 e eles já decidiram produzir 60 porque eles estão notando que basicamente eles já tinham pedidos não atendidos em semanas anteriores eles sabiam que eles iam ter que em algum momento ter que atender esses pedidos aqui na semana seguinte o pedido do distribuidor continuou aumentando para 50 eles por algum motivo aqui pediram 50 eles já sabiam talvez que aqueles 60 lá iam chegar enfim depois no próximo aqui o distribuidor pediu 100 e eles daí levaram um susto aqui e resolveram produzir 200 na semana seguinte houve um pedido de 250 e aí eles levaram um susto maior ainda e produziram 450 unidades na outra semana o pedido foi de 200 de novo e eles continuaram produzindo aqui 400 e notem que enfim depois aqui 50 eles produziram 400 50 e 400 665 o pedido do distribuidor aqui e aqui 450 e aí olha o que aconteceu aqui de repente o distribuidor pediu 10 o distribuidor pediu 10 mas eles ainda produziram mil aqui não sei se baseados em que nesse momento aqui talvez eles já pudesse até estar percebendo que eu devia ter dado um susto neles mas eles como eles tinham muitos pedidos em atraso que não tinham conseguido resolver até aqui eles produziram mil que vão entrar ali pra frente e notem que depois que entram esses que começam a entrar essas cervejas produzidas começam a ser incorporadas ao estoque aqui notem que ele fica sobreestocado e não é à toa que a partir daqui em todas as outras rodadas do jogo eles decidem produzir zero bom qual foi o mínimo e o máximo que eles produziram aqui o mínimo produzido foi zero na maior parte dessas semanas a partir da semana 12 produziu zero em todas as rodadas o jogo deve ter ficado bem monótono pra o Renan e pra não sei se algum deles já entrou por aí mas se algum deles foi entrado pode dar um depoimento deve ficar várias rodadas em que a decisão deles era estou sobreestocado olha a quantidade de estoque final que eles tinham aqui a cada rodada estou sobreestocado qual é a minha decisão de produção não produzo nada férias coletivas o que aqui atrás eles estavam a fábrica estava trabalhando em três turnos pra conseguir produzir isso aqui de repente ele entrou em férias coletivas e ficou semanas em férias coletivas então isso foi o que aconteceu com o fabricante menor produção zero maior produção mil eu até diria que analisando isso aqui depois seria bom a gente ter ali o Renan ou a Alana por aí até pra dizer por que eles optaram por produzir esse mil porque essa decisão foi uma decisão que não pareceu muito a decisão mais racional considerando que daqui de 600 650 talvez até devessem ter podia ter assustado ele mais se tivesse produzido mil aqui na semana anterior faria todo sentido nessa de baixo aqui me parece que mas enfim aparentemente eles ainda estavam assustados com aquele movimento de pedidos muito grandes lá que depois acabaram da impressão aqui que o mercado que vinha aquecido deu aqui deve ser o começo do Covid ou da Covid da doença Covid a partir desse ponto ninguém mais saiu pra tomar cerveja aparentemente isso olhando os dados só do fabricante agora eu vou fazer o seguinte eu vou voltar um nível pra trás e nós vamos olhar os dados do distribuidor o distribuidor foi no nosso jogo o Zoi não sei se o Zoi tá por aí se tiver depois até pode conforme a gente vai fazendo a interpretação aqui de como foi a jogada de vocês pode até me dizer se foi esse mesmo raciocínio mas notem lá o Zoi ele entregava como distribuidor ele entregava produtos desculpa ele comprava do fabricante que era a Renan e a Ana e entregava produtos pro João e pro Jezreel que eram os atacadistas então aqui na coluna C nós temos a planilha é muito parecida na coluna C nós temos os pedidos que o atacadista ou seja que o João e o Jezreel mandavam pra ele e aqui tinha o pedido a decisão dele de quanto ele ia pedir pro fabricante ou seja lá pro Renan e pra Ana notem na primeira semana que o pedido do João e do Jezreel foi de 10 e ele pediu pro fabricante a mesma quantidade na semana seguinte o pedido aumentou pra 20 ele ainda foi conservador aqui pediu 15 ainda possivelmente ele tava tentando monitorar os estoques dele dentro daquela ideia de não ter nem custos de não atendimento elevados e nem custos de manutenção de estoque elevados na terceira semana ele tava zerado o estoque aqui já tinha o atacadista pediu 15 ele já tava devendo 10 devia despachar 25 não conseguiu despachar nada aí ele tomou nem tomou um susto tão grande aqui mas notou que tava devendo 25 já ele sabia que ia chegar aqui desses 15 que ele pediu e ia acabar vindo alguma coisa e aí ele o que acontece é que ele fez um pedido de 20 próxima semana houve um pedido do atacadista de 10 mas ele já já tava mais assustado que já pediu 35 porque ele não tava conseguindo atender os pedidos lembra que existe aquele lead time aquele tempo entre você fazer um pedido e receber esse pedido do teu fornecedor no caso o fabricante demorava duas semanas pra fabricar e enviar pra você então quer dizer ele não tem a mercadoria imediatamente quando ele decide comprar então sempre existe essa compra é sempre especulativa ela sempre envolve uma tentativa de antecipar o que vai acontecer no futuro e aqui o distribuidor começa a se assustar um pouquinho o pedido é maior na semana seguinte o pedido pra ele também cresce passa a ser 30 unidades e aí notem que ele já faz um pedido de 50 depois o pedido cai um pouquinho pra 20 mas ele ainda continua assustado porque continuava não conseguindo entregar veja que tinha pedido em atraso e ele faz um pedido pro fabricante de 100 e assim vai e aí tem um momento aqui em que de repente ele vinha com um monte de pedidos não entregues mas daí começa a chegar esses eu acho que chegam esses produtos aqui esses 650 ele pediu 650 aqui o fabricante só conseguiu mandar 450 porque era o que tinha estoque mas nota que na semana seguinte ele pediu 10 e daí o fabricante já mandou pra ele 400 porque eram aqueles 10 que ele tava pedindo e mais coisas que tinha ficado devendo de semanas anteriores notem que às vezes a confirmação de pedido vem com um número maior do que o que foi pedido naquela semana porque o teu fornecedor tá tentando empregar aquilo que ele tava devendo de semanas anteriores então basicamente é isso que tá acontecendo aqui notem que tem algumas semanas aqui que ele decide daí não pedir nada por que ele não pede nada basicamente porque ele tá notando que tá começando a chegar esses produtos aqui esses 400 entrou aqui nessa semana aquele 180 ou 450 tinha entrado aqui antes o 450 entrou aqui já deu uma batida boa lembra que ele antes ele tava pedidos não atendidos era muito grande já caiu bastante depois aquele 400 entrou aqui na frente e já praticamente não dá pra dizer que zerou porque ainda faltam 95 e depois 185 entra aqui e aí ele atende aqueles 95 mas nota que a partir daqui olha o cliente dele não pede mais nada pra ele e ele percebe estando aqui é curioso que ele tá com o estoque final de 90 aí ele ainda assim pede 10 não sei talvez seja pra sempre pra não deixar o fornecedor desanimado lá aqui ele pede 10 aqui pra frente eu não entendi direito o que aconteceu porque ele tá com o estoque final de 100 e ele aumenta de novo os pedidos de novo se por acaso o Zoio estiver por aí ele pode tentar não esclarecer esses pedidos aqui não me parecem muito racionais a nossa tentativa era sempre de fazer as jogadas o mais racionais possível pra garantir que a gente estivesse otimizando os resultados da nossa empresa basicamente otimizar os resultados significaria ter o mínimo custo total que é a soma do custo de não atendimento com o custo de manutenção de estoque a cada semana basicamente pra gente ter um custo zero a gente precisaria trabalhar dentro daquela lógica de just in time que vamos ver se aqui aconteceu em algum momento ter custo zero dos dois lados não ele sempre teve ou custo de não atendimento ou custo de manutenção de estoque em nenhuma semana ele conseguiu trabalhar exatamente em just in time pra trabalhar just in time a gente tem que ter melhor informação do mercado e melhor informação da capacidade dos nossos fornecedores de nos atender que nesse caso desse jogo nós não estávamos permitindo pros jogadores a gente dizia pra eles olha a única informação que você pode passar pro teu fornecedor é o teu pedido e a única informação que você vai passar pro teu cliente é a confirmação do pedido dele se ele pediu você diz manda aí coloquei no caminhãozinho chega pra você aí daqui a duas semanas sempre a duas semanas era o tempo era o tempo envolvido nesse como lead time entre a decisão de compra e aquela compra ser efetivamente atendida no caso do fornecedor ter disponibilidade de estoque então aqui nós vemos como ficou a planilha do distribuidor notem que por um bom tempo aqui o distribuidor não tinha estoque nenhum porque ele estava sempre atrasado quer dizer o cliente pediu o cliente dele que era o atacadista pedia mais do que ele tinha condições de entregar e a partir de um determinado momento aqui ele passa a conseguir ele só passa a conseguir entregar tudo que o cliente quer porque o cliente não está pedindo mais nada o cliente passou a pedir zero aqui e aí ele fica sobreestocado do lado de cá vamos voltar mais um nível eu tinha falado lá quanto é que tinha sido isso aqui é legal vocês anotarem até para a gente fazer uma análise depois no caso do fabricante a quantidade mínima que eles produziram foi zero e a quantidade máxima que foi produzida foi mil no caso do distribuidor a quantidade mínima que ele pediu foi zero em algumas semanas ele pediu zero para o fabricante e o máximo que ele pediu aqui pelo que eu estou vendo foi 665 anotem esses números mínimo e máximo para cada nível desses agora nós vamos voltar um nível atrás ainda e vamos olhar a planilha do atacadista que foram o João e o Jezreal que estavam trabalhando juntos o atacadista eu não vou detalhar tanto aqui as semanas porque a lógica é mais ou menos a mesma mas notem que lá na primeira semana ele recebeu um pedido de 15 do varejista e ele fez um pedido de 10 o fornecedor dele que é o distribuidor na segunda semana ele recebeu um pedido de 20 e fez um pedido de 20 está tentando sinalizar para o fornecedor dele ou pedir para o fornecedor exatamente aquilo que o cliente dele está pedindo para ele na terceira semana houve um pedido de 10 e ele ainda se optou para pedir um pouquinho mais para o fornecedor pediu 15 depois o cliente pediu 20 e ele pediu 10 então agora ele foi na direção contrária principalmente achando que mais adiante aqui o cliente dele pediu 25 e ele pediu 30 notem que o que ele pede aqui não está conseguindo porque ele pede 30 mesmo que ele pediu 15 quando ele pediu 20 o fornecedor ele só conseguiu entregar 10 quando ele pediu 15 o fornecedor não conseguiu entregar nada porque não tinha nada em estoque mas tudo isso aqui o fornecedor vai entregar depois então vai ser por isso que ele esteja mantendo os pedidos dele relativamente baixos porque ele sabe que o fornecedor está contabilizando essa diferença entre o que ele pede e o que o fornecedor é capaz de despachar e em algum momento ele vai mandar isso só manda aqui na frente até aqui sempre o pedido dele maior do que o fornecedor entrega só a partir daqui que ele pede 0 e daí o fornecedor diz mas despachei 200 ele está tentando atender aquilo que estava em atraso notem que uma boa parte do jogo aqui nas primeiras semanas ele está sempre com falta de estoque ou seja ele está sempre deixando de atender pelo menos uma parte do pedido do cliente e depois na segunda metade do jogo ele também fica sobreestocado e aí o cliente dele nota que aqui o cliente também praticamente parou de pedir por várias semanas o coronavírus aparentemente chegou por lá qual é o mínimo pedido e o máximo pedido que o atacadista faz para o distribuidor mínimo é 0 e máximo é 500 vamos dar uma olhada no varejista agora vai ficar engraçado aqui estão os pedidos que o varejista faz para o atacadista nota que na primeira semana ele pediu 15 na segunda 20 na terceira 10 daí 20 25 20 10 20 20 10 0 um monte de semanas daí 10 aqui para frente esses são os pedidos que ele faz que variam um pouco mas não que variam bem menos do que variaram os pedidos do atacadista e os do distribuidor mas aí quando vocês olharem lá como é que foi o pedido do consumidor para ele olha aqui gente olha os meus pedidos para o atacadista todas as semanas eu pedi sempre 10 unidades gente não tem demanda mais comportada que essa aliás no mercado não existe isso a gente nunca vai ter um produto que tem demanda absolutamente estável a demanda é flutuante em alguns casos por questões sazonais tem épocas do ano que se consomem mais um produto do que outras em alguns casos por motivos especulativos as pessoas acham que o produto vai faltar lá na frente e aí elas resolvem comprar mais vejam o que aconteceu agora com a crise aí do coronavírus as pessoas foram no supermercado e se estocaram de uma série de produtos a piada que se faz sempre é com a compra que foi feita de papel higiênico o papel higiênico chegou a faltar no supermercado porque as pessoas foram lá e compraram estopes muito maiores do que o consumo delas ocorreria ao longo do tempo outros produtos na sequência eu já tenho uma certa curiosidade por esses aspectos aí da logística e distribuição de produtos então nas poucas vezes em que eu fui ao supermercado nesse período de afastamento da gente ter que ficar mais em casa eu observei coisas que faltavam e tem momentos diferentes que faltaram coisas diferentes por exemplo uns 15 dias eu queria comprar fermento para fazer pão em casa e tive que ir em 3 supermercados diferentes porque não tinha fermento que é curioso porque a gente imagina que está assim poxa vou fazer pão em casa porque afinal de contas já que eu estou em casa eu posso fazer isso você acha que está sendo super diferente mas na realidade está todo mundo fazendo a mesma coisa e aí um produto que tinha um determinado nível de abastecimento nos supermercados desaparece do supermercado e em alguns casos a fábrica nem dá conta de repor na velocidade com que esse produto está sendo consumido então um momento como esse é claro uma crise como essa abala muito mais toda a estrutura de distribuição e logística do que quando a gente está em tempos normais mas mesmo em tempos normais existem vários fatores que fazem com que uma demanda não seja comportada como a minha mas notem que mesmo com essa demanda comportada como a minha uma demanda completamente a gente chamaria de inelástica não muda nada ao longo do tempo notem que o pedido do varejista do atacadista variou teve semanas em que ele pediu zero e teve semanas que ele chegou a pedir qual foi o máximo aqui? 25? 25 ele até que foi relativamente comportado então vamos lembrar o consumidor consumiu sempre igualzinho o varejista ao pedir para o atacadista fez já uma variação no pedido dele de zero a 25 o atacadista ao fazer pedidos para o distribuidor variou entre zero e 500 o distribuidor ao fazer pedidos para a fábrica variou entre zero e 665 e o fabricante ao decidir quanto ia produzir variou entre zero e mil qual é o padrão que vocês notam aí? tem algum padrão que você já percebido? abram o microfone ou escrevam ali no nosso chat estou curioso para saber se vocês perceberam o padrão me parece bem nítido mas eu gostaria que alguém o enunciasse para ver se a gente está concordando vamos lá gente alguém coloca para mim ou no chat ou abre o microfone e fala para a gente qual é o padrão que a gente percebe na demanda desses diversos elos da cadeia à medida que a gente se distancia digamos assim do consumidor na direção do fabricante o Fernando está escrevendo ali ele diz assim quanto maior a distância na cadeia maior a amplitude na quantidade talvez maior a amplitude dessa vamos dizer maior essa variação no tamanho do pedido quanto mais distante do consumidor mais maior variação existe a questão seguinte é por que isso acontece tem que ter algum motivo o fabricante não vai ficar produzindo você veja ele produzir mil itens numa determinada semana significa ele considerando que a demanda do consumidor era de 10 ele produziu mais 100 vezes mais do que o consumidor está consumindo 100 vezes se a gente estivesse falando aqui em semanas um ano tem 52 semanas então 100 semanas nós estamos falando de dois anos ele produziu em uma semana o consumo de dois anos gente qualquer gerente de fábrica que faça toma uma decisão dessas e produza em uma semana o que vai ser consumido ao longo de dois anos ele vai para a rua no dia seguinte porque ninguém aguenta ficar com esse nível de estoque depois até porque a maior parte dos produtos ou é perecível e portanto não dura esse tempo todo não pode ficar estocado por muito tempo ou dependendo da indústria ele pode se tornar obsoleto a indústria por exemplo de eletrônica a área de informática que é a nossa área produtos mesmo se você já falou de hardware você não compra um hardware agora ou você não fabrica agora para só vender daqui a dois anos esse hardware vai estar completamente obsoleto mas o que faz então com que o fabricante erre tão mais ao tomar as suas decisões de nível de estoque não é não a decisão de quanto ele vai manter de nível de estoque mas a decisão a decisão de compra ou no caso do fabricante a decisão de fabricar de produzir o que faz com que o fabricante erre tão mais do que erra o varejista quem é que me dá uma resposta para isso ou gente parece que é só o Fernando que está por aí agora o Renan se manifestou ali também então vou dar deixa eu dar uma olhada no que o Renan escreveu nós tínhamos um monte e agora o Renan pode e o Renan ele estava a função dele era de fabricante então ele diz assim nós tínhamos um monte de pedidos não atendidos e o distribuidor não parava de aumentar acreditando que o distribuidor ia continuar aumentando os pedidos então decidimos fabricar o suficiente para atender os pedidos que estavam que estávamos devendo e os pedidos futuros notem todo mundo numa cadeia de suprimentos toma decisões de comprar ou de fabricar de uma forma especulativa tentando imaginar o que vai acontecer no futuro principalmente se a gente não conseguir trabalhar just in time e normalmente trabalhar just in time é um sonho é um sonho de consumo de qualquer cadeia mas é algo muito difícil principalmente quando produzir e transportar sempre envolve tempos tem decisões que envolvem tempos e esforços que não podem ser feitos num simples estalar de dedos então sempre existe sempre há uma atividade especulativa nisso o Fernando já tinha falado ali que quanto o receio de perder a venda ou não atender o pedido gera o ímpeto de ter um estoque de segurança ou regulador mas notem que e de fato isso em alguns casos acontece vai acontecer tanto mais quanto realmente perder uma venda foi custoso para uma empresa eu salientei lá para os alunos que estavam participando do jogo na semana passada que esse custo de não atender um cliente pode em muitos casos representar mais do que o simples vamos dizer aquele simples lucro que não vai se ter daquela venda o fato do cliente não conseguir comprar em você pode motivá-lo a procurar por um outro fornecedor e ao procurar por um outro fornecedor pode ser que ele encontre um outro fornecedor melhor do que você e aí ele não volta nunca mais então o custo pode ser muito maior do que simplesmente deixar de fazer aquela venda então esse é o motivo para as empresas em alguns casos preferirem ser um pouco mais conservadores e ter algum nível de estoque para não deixar de atender seus clientes por outro lado nenhuma empresa quer ter um estoque muito grande que a leve a ter esses custos de estocagem que muitas vezes também são bastante elevados inclusive com o risco de perder um produto ou por obsolescência ou por degradação por ele se tornar me fugiu a palavra agora algo obsoleto eu falei agora há pouco um computador se torna obsoleto mas um produto perecível então nós temos a perecibilidade com aquele prazo de validade então agora a resposta do Renan de alguma forma nos explica o porquê que isso aconteceu com ele o porquê que o fabricante acabou tomando decisões que o levaram a ter um nível de estoque muito elevado em determinado momento e a ficar sem estoque em outros em outras palavras a errar mais do que nos outros níveis mas eu queria que a gente pensasse nisso já em termos de informação o fabricante tem o mesmo nível de informação do que está acontecendo lá com o consumidor do que o distribuidor e o distribuidor tem o mesmo nível de informação que tem o atacadista e o atacadista tem o mesmo nível de informação que tem o varejista quem tem a melhor informação sobre o consumidor estou esperando vocês de novo gente o Thiago está dizendo ali que o varejista eu estou entendendo tanto o Thiago quanto o Fernando do Zaguesco eles estão dizendo que o varejista tem o melhor entendimento e a Fernanda já tinha nos falado ali antes que o fato de haver vários elos em uma cadeia faz com que o fornecedor não tenha uma ideia clara da demanda real do produto na verdade é isso mesmo a gente tendo vários elos esses diversos elos que existem dentro de uma cadeia acabam fazendo com que essas empresas se transformem em filtros verdadeiros filtros de informação tornando mais difícil para que quem de fato está fazendo quem está produzindo o produto entenda o que está sendo demandado lá no mercado bom isso vai nos levar a poder refletir um pouquinho mais sobre o modelo Dell na semana passada nós lemos aquela entrevista que o Michael Dell deu para Harvard Business Review lá no final da década de 90 ainda em que ele apresentava o modelo direto a estratégia que ele adotava para ter um modelo direto de atendimento no mercado quer dizer a Dell interagindo diretamente com o consumidor não dá para chamar a Dell exatamente de um fabricante ele é um montador mas ainda assim seria próximo do que é um fabricante um montador que vende direto para o consumidor mas ao mesmo tempo direto na outra direção também um montador que interage muito de perto com os seus fornecedores para tentar reduzir esses problemas essas dificuldades que a gente notou aqui com essa simulação do jogo da cerveja e que é muito presente em cadeias de suprimentos ou cadeias de valor em que existem muitos elos colocados então eu acho que nós podemos fazer o seguinte vou pensar agora nesse em como aconteceu deixa eu mostrar para vocês até antes da gente discutir um pouquinho melhor a forma como o Dell resolve todos esses problemas aqui deixa eu tentar mostrar para vocês os gráficos que a gente gerou aqui para esse para esse esse jogo vamos dar uma olhada aqui no gráfico de estoque final pelos diversos elos notem o fabricante a área embaixo do gráfico de certa forma mostra o nível de estocagem assim ao longo do tempo vocês estão vendo lá em cálculo seria se eu quisesse calcular isso aí eu faria essa integral dessa função aí me daria a representação desse estoque ao longo do tempo notem que o fabricante nesse caso aqui ficou com se alguém teve custos mais elevados de estocagem depois vocês podem olhar naquelas planilhas lá depois posso compartilhar com vocês alguns de vocês acho que não tem ela compartilhada porque eu compartilhei com quem participou do jogo na semana passada mas eu posso depois disponibilizar para vocês o fabricante sem dúvida nenhuma foi quem teve o maior custo de estocagem o segundo maior custo didaticamente o que aconteceu supondo que sempre o fabricante está mais longe ele erra mais mas ele erra mais não erra necessariamente na direção de manter estoque ele pode errar ou na direção de manter estoque ou na direção de não ter estoque mas ele tem um custo de não atendimento então note que nesse caso aqui teoricamente o segundo que tem a pior informação é o distribuidor mas até em termos de estoque o distribuidor não foi quem ficou o atacadista aqui ele acabou ficando numa situação pior em termos de estoque de custos de estoque do que o distribuidor basicamente o distribuidor conseguiu empurrar esse estoque para o atacadista e notem que o varejista é quem teve o menor nível de estoque de todos e o motivo que explica isso aí é que simplesmente o varejista está tão perto do consumidor que ele sabe o que está acontecendo então note que o varejista nunca pediu 400, 500 ou 1000 ele pediu 20 tudo bem 20 ou 25 até que acho que 25 foi o máximo chega a ser mais do que o dobro do consumo do consumidor mas ainda assim ele pedia 20 em uma semana ele pedia 0 na outra na média ele sabia muito bem o que estava acontecendo lá no mercado por isso que ele tem um nível de estocagem tão baixo se eu olhar os gráficos de pedidos a gente também vai olhar aqui que os gráficos o fabricante é quem erra mais o segundo que erra mais é o distribuidor ficou bem didático isso aqui depois o atacadista e o varejista a Raul Lee um professor de Stanford tem um artigo muito interessante que eu deixei disponível para vocês lá no nosso curso se vocês olharem esse Lee ali aqui vocês vão perceber ele faz uma boa explicação de como funciona esse efeito que nós percebemos aí que ele chama de efeito chicote porque é como se você tivesse um chicote pequena ondulação aqui no pulso gera uma grande variação lá no fabricante pequena ondulação no varejo gera um grande problema lá no fabricante ele explica isso aí bem ele explica a partir de uma perspectiva de operations management ou seja da administração da produção mas eu acho que para nós sistemas de informação vale a pena ler e tentar entender bom então tendo a gente percebido como funcionaram as coisas lá no nosso jogo da cerveja a gente volta àquela questão da Dell do modelo da Dell e para perceber talvez um fator adicional que fez aquele modelo ser tão bem sucedido lá no final da década de 90 a ponto da Dell uma empresa que saiu do nada uma startup se transformar na principal empresa de venda de microcomputadores no mundo a partir de uma estratégia simples venda direta para o consumidor e interação o mais direta transparente e aberta possível com fornecedores a reflexão aqui acho que é óbvia a gente nem precisa gastar tanto tempo nessa discussão porque a discussão é basicamente uma discussão de se a Dell é o fabricante e ele fala diretamente com o consumidor se ele pensar no jogo da cerveja de novo quando que a Dell vai produzir mil unidades quando o cliente só quer 10 a resposta é nunca quando que a Dell vai deixar de produzir quando o cliente quer 10 a resposta também é nunca a Dell estava muito alinhada com o mercado simplesmente que ela atuava com o nível de informação que o varejista do jogo da cerveja tinha o varejista nunca fez uma aposta por mais que ele estivesse tentando prever o futuro de modo a decidir o que era mais interessante para ele como estratégia de compra ele nunca fez nenhuma previsão muito errada pelo menos errada num nível comparável com os outros elos da cadeia eu percebo eu tenho completa certeza de que o Michael Dell não tinha a noção disso no fim das contas alguém com um novo negócio precisa ter feeling precisa ter uma ideia de que está no caminho certo mas precisa ter sorte também e talvez essa sorte esteja alinhada àquele feeling sem dúvida nenhuma o Dell percebia que ao conversar diretamente com o seu cliente ele conseguia atender esse cliente de uma forma mais precisa melhor foi nisso que ele investiu mas ele não era ninguém com conhecimento de logística nem sistemas de informação para dizer vou fazer isso porque ao fazer isso eu melhoro o fluxo de informação na minha cadeia de suprimentos isso aconteceu como um bônus para ele da mesma forma que ele teve uma sorte disso estar acontecendo da mesma forma que ele também teve muita sorte de no meio do caminho quando ele tinha concebido a empresa dele para funcionar como uma empresa que ia atuar vendendo computadores pelo telefone o funcionário da Dell falava diretamente com o cliente pelo telefone e pelo telefone ele entendia o que o cliente precisava sugeria os acessórios que deveriam compor os módulos que deveriam compor o computador que o cliente estava comprando essa mudança desse modelo por telefone para o modelo na internet era algo que talvez o Michael Dell pensasse assim até pensar se o mundo está indo nessa direção a gente vai se conectar eletronicamente mais do que simplesmente pelo telefone no futuro mas de novo ele não se planejou para isso e ele não precisou fazer investimento nenhum nisso o mundo fez o investimento que era necessário nessa conectividade da internet para que a empresa dele continuasse sendo bem sucedida por vários anos na sequência então o empresário precisa ter uma boa ideia precisa ser competente para desenvolver uma estratégia correta mas ao mesmo tempo depende também um pouco de sorte para que o resto do mundo faça os esforços necessários e esteja disposto no caminho que ele considera que deve ir eu comentei com vocês aqui a questão o artigo do Raul deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para nós ótimo ele abriu ali já eu só quero mostrar aqui os gráficos que o Raul nos apresenta deixa eu ver se eu consigo aqui quero mostrar para vocês os gráficos que o Raul nos mostra então aqui são esses aqui deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior e percebam que os nossos gráficos gerados na nossa simulação nos chegam muito próximo do que ele mostra aqui ele está falando das vendas ao consumidor no caso dele ele não foi assim tão generoso quanto eu de manter um nível de demanda absolutamente estável talvez ele tenha sido mais representado um pouquinho melhor o que acontece na realidade prática das empresas mas notem que essa demanda do cliente acaba se convertendo aqui quando ela expressa os pedidos que o deixa eu ver aqui que o cliente faz para aqui não devia ser para o fabricante não estou vendo aqui isso aqui seria os pedidos do varejista para o atacadista seria para o wholesaler está errado aqui esse gráfico que está errado os pedidos do atacadista para o wholesaler notem que esse pico que havia aqui na demanda do cliente acabou gerando também os picos aqui justamente nessa previsão e na decisão de compra pelo atacadista não pelo fabricante pelo atacadista e aí o então esse pedido do varejista para o atacadista e depois o atacadista aqui faz pedidos no que ele está mostrando ele não fala não tem distribuidor ele vai direto do atacadista para o fabricante e depois ele tem o fabricante para o fornecedor externo mas vamos pensar aqui que se fosse exatamente o nosso modelo seria aqui do atacadista para o distribuidor e depois do distribuidor para o fabricante mas notem que a mesma amplificação que a gente já tinha percebido lá de novo como eu falei para vocês o Raul é um professor de uma outra área ele não é de sistema de informação ele é de administração da produção e aí a ênfase dele está toda nas questões da própria gestão de estoques na gestão de transporte e tudo mais que para nós não é a nossa questão principal nós estamos interessados no fluxo de informação que leva a uma boa gestão mas ele apresenta vários aspectos interessantes aqui por exemplo que ele identifica quatro principais causas para o que ele chama aqui do bullwhip effect ou efeito chicote ou uma questão aqui de uma atualização da previsão de demanda que é aquela história que você imagina que a demanda vai aumentar e aí você vai lá e se antecipa e compra antes para não ficar sem o que as pessoas fizeram com papel higiênico primeiro e depois eu não sei nem se foi exatamente o que fizeram talvez no caso do fermento já não seja exatamente a mesma coisa no caso do fermento realmente todo mundo foi lá porque passou a ter uma necessidade que não tinha antes eu fazia mais de um ano que eu não fazia pão em casa e nessa quarentena aqui eu já devo ter feito uns 20 pães então sem dúvida nenhuma eu passei a ter uma demanda por fermento que eu não tinha antes então não é bem esse caso aqui um outro motivo uma outra causa seria a compra em lotes ou lotes de compra esse também é facilmente compreensível porque a gente muitas vezes tem algum incentivo alguma vantagem de comprar em quantidade maior normalmente isso está relacionado ao que se chama de lote econômico de compra lote econômico de produção o fato de comprar em quantidade maior torna menores os custos daquela transação especificamente então vale a pena e é por isso que muitas vezes até tem empresas que nos vem com aquelas promoções pague dois eleve três tem dois motivos para se fazer isso um é porque reduz o custo de transações você vender dois ou vender três envolve o mesmo esforço ali do vendedor emitindo nota fiscal e assim por diante então você tentar empurrar vendas e lotes maiores reduz esses custos de transação então esse é o motivo um outro motivo é o motivo lá do marketing que diz o seguinte por mais que eu saiba que o Alexandre não vai consumir pasta de dente mais rápido ele quando ele for no supermercado e for comprar a minha pasta de dente eu digo para ele olha leve três pelo preço de dois porque eu garanto que ele está comprando a minha pasta em nó do concorrente mesmo que ele fique mais tempo sem comprar depois então tem algumas questões ligadas ao lote econômico de compra ou tamanho do pedido o lote de pedido flutuação de preço se você sabe de novo da mesma forma que você quando você sabe que vai aumentar ou diminuir a demanda você quer se antecipar se você sabe que vai haver um aumento de preço pode ser que você queira comprar antes para se precaver para ter essa vantagem de comprar em um preço mais melhor e por fim o que ele chama aqui de jogo de racionamento quando acontece uma falta no produto basicamente a situação aqui é a seguinte vamos supor lá que você por algum motivo está faltando fermento no mercado mas o meu mercado que eu vou sempre ali o cara é bacana ele quer atender todos os clientes dele e ele nota que aquilo vai faltar e por mais que o cliente chegue lá e tente comprar 10 pacotes ele diz assim olha esse negócio é o seguinte eu não estou deixando ninguém levar o que a pessoa quer você só pode levar metade do que você pediu se você chegasse com 10 pacotes ele dizia assim eu atendo metade do teu pedido aí outra pessoa que chegasse lá pedindo 2 pacotes ele dizia eu atendo metade aí as pessoas percebem essa lógica percebem que existe que o fornecedor só vai entregar uma parte do que foi pedido e elas passam a pedir mais para que o fornecedor entregue aquilo que elas queriam então é jogar com uma situação de racionamento que em muitos casos acontece o meu exemplo ficou muito bom aqui mas na indústria isso é mais fácil de perceber e acontece com mais frequência simplesmente você faz um pedido e o fornecedor diz olha só consigo te entregar uma parte disso ele quer te atender ele não quer que você fique na mão mas ao mesmo tempo ele quer garantir que ele consiga atender outros clientes ao mesmo tempo e aí ele opta por isso e você sabendo disso você já pede a mais só que quando você pede a mais você sinaliza para ele que você precisa de mais e aí embora naquele momento ele só consiga te entregar aquilo ele já na sequência fica pensando opa tem que produzir mais põe mais lenha na fornada para produzir mais enfim então está aí ele explica depois em detalhe cada uma dessas situações para nós de novo pode ser do interesse de vocês eu acho que é do interesse quer dizer profissionais de sistemas de informação precisam entender um pouco de todas as outras áreas da empresa mas nós estamos mais interessados do que em qualquer outra coisa em saber deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja interessante para nós aqui eu acho que para mim eu estou satisfeito já com o que a gente viu deste deste desse artigo quem tiver um interesse maior pode depois seguir por ele mas o que seria legal para a gente é fazer uma reflexão de tá bom onde é que entra o sistema de informação agora dentro de uma empresa como é que eu consigo fazer com que enfim com que esse efeito chicote não aconteça o que vocês imaginam que a gente pode fazer lá aonde que a gente pode atuar como profissionais ou como departamento como área de sistemas de informação dentro da empresa ou dentro de uma cadeia de modo que a minimizar a reduzir esses problemas como esse do efeito chicote estou esperando lá de novo ou abra o microfone ou lá no nosso chat espero ali as ideias de vocês o desenvolvimento é da participação do cliente né também explica melhor isso aí Fernanda acho que inserir o cliente já antes de fazer o produto antes de fabricar tentar entender essa demanda e fazer com que ele participe mais ativamente desse desenvolvimento de certa forma então você está tentando trazer em algum grau o modelo Dell aqui para dentro e fazer e ter uma aproximação com o cliente né é isso? isso tá bom e vamos pensar de novo que nós somos a fábrica que é o elo que está mais longe do cliente então nós sendo a fábrica como é que eu faço para ter essa interação com o cliente final em tempos de internet a gente sempre pode a gente vê empresas começando a fazer isso ele é o fabricante em muitos casos ele não pode vender com uma Dell diretamente para o consumidor final né ele precisa dos canais tradicionais de distribuição porque tem vários motivos para isso pensa por exemplo na própria cerveja cerveja não dá para a fábrica de cerveja que normalmente está longe da cidade num lugar onde tem uma água de melhor qualidade ou enfim ou simplesmente onde os impostos são menores onde a mão de obra é mais barata tem motivos para não estar necessariamente pertinho do cliente né até porque a clientela é pulverizada e a fábrica tem que produzir em volumes maiores então ela precisa quebrar em volumes menores da sua produção na hora de distribuir para fazer com que chegue de uma forma mais capilarizada para o cliente final né então não tem como a gente escapar de ter mais elos mas como que um fabricante consegue ter uma informação clara do que está acontecendo lá no varejo né e aí eu vou dar umas ideias que a gente vê acontecer assim por exemplo o Boticário é uma empresa que tem franqueados né que vende o seu produto para o consumidor final consumidor final ficou meio redundante para o cliente final ou consumidor né e poderia poderia haver um digamos assim um filtro entre essa venda e o tempo grande entre a venda acontecer a partir dos estoques lá do varejista ou seja do franqueado e o momento em que o fabricante soubesse o que estava sendo vendido lá na ponta né de modo que ele decida o que ele vai produzir na sequência o que o o que o Boticário faz é ele fornece o software para o para esse para esse franqueado dele e diz assim eu vou colocar o software lá na tua loja que ajuda você a organizar o teu estoque e que ao mesmo tempo já faz com que eu na fábrica saiba o que você está vendendo você fez uma venda essa venda já essa informação já vem para mim e com base nessas informações de todos os franqueados Brasil afora né e o que está acontecendo ele agrega essas informações e aí o gerente da da fábrica tem condições de decidir melhor qual é o item que ele tem que colocar em linha de produção agora na sequência né de modo que ele esteja produzindo aquilo que está vendendo a cada momento né então notem que no jogo da cerveja a gente forçou o pior caso que é aquele caso em que a única informação que flui é o pedido apesar de ser o pior caso ainda é um caso muito comum é muito usual que isso aconteça é muito usual que no mercado justamente a informação que flui entre fornecedores e clientes seja só essa mas pode ser muito melhor que isso né o fabricante deve tentar encontrar formas de interagir com o cliente final de modo a obter informações sobre o que ele acha do produto qual é a quantidade que ele quer qual é a qualidade que ele quer do produto nós no jogo da cerveja nós só trabalhamos com quantidade mas tem uma série de outros fatores e atributos aí que também seria importante para o fabricante conhecer exatamente a opinião do cliente a cada momento né deixa eu perguntar para vocês se ao invés de trabalhar numa cadeia com vai lá nós tínhamos uma cadeia ali com cinco elos o consumidor varejista atacadista distribuidor e fabricante se eu reduzir um ou dois elos aí no meio se eu tirar aí do meio dessa nossa cadeia o distribuidor por exemplo o primeiro tem que ver se isso é possível né eu lembro que tinha uma vez eu estava eu nem sei se estava indo aqui para São Paulo eu encontrei um outro professor era professor da UTFPR também o Volney Betiol que na época era um dos donos da Bematec e eles estavam justamente com esse problema eles tinham uma cadeia que tinha muitos elos ou tinha elos intermediários eles estavam querendo lidar mais diretamente com aquele agente integrador que lá numa cidadezinha no interior do Brasil pegava a mini impressora da Bematec e juntava com outro software juntava com outra coisa e resolvia o problema numa lojinha ele queria ter que fazer isso de uma forma mais direta falando mais diretamente com esse cara e não com dois ou três níveis intermediários então eles estavam na tentativa de eliminar um elo na cadeia melhora o fluxo de informação sem dúvida nenhuma melhora é um elo a menos é menos filtro melhora a cadeia como um todo depende tem cadeias que que você não consegue que a distribuidora está ali porque em algum momento ele era absolutamente necessário talvez ele já não seja mais necessário mas ainda assim mesmo que ele já não seja mais tão necessário muitas vezes ele não é necessário se você for construir a tua empresa ou a tua cadeia de suprimentos do zero para uma cadeia que já está estruturada muitas vezes é difícil você mudar não é fácil você chegar para o teu distribuidor e dizer olha eu não quero mais você eu vou lidar diretamente com o atacadista tem questões legais tem questões de parceria tem questões de mercado de imagem no mercado obviamente você passa a ter uma série de inimigos onde você antes tinha parceiros então eu lembro que era uma questão complicada e eles estavam quebrando a cabeça para ver como eles iam trabalhar com isso porque eles sabiam que em termos de fluxo de informação seria muito melhor mas tinham essa dificuldade de estar lidando com uma cadeia que já estava constituída aliás nós já discutimos quando falamos lá no caso da Dell nós já discutimos muito a questão de por que que IBM Compact e HP que eram os principais concorrentes da Dell na época não acabaram mudando o seu modelo de negócio a sua forma de vender para vender para fazer uma venda mais direta como a Dell fazia simplesmente porque eles já tinham consolidado os seus canais de distribuição então não é fácil mexer com esses canais então gente eu sei que para nós sistemas de informação diz assim puxa eu mudo o sistema e com um novo sistema você pode operar de uma forma diferente mas existem estruturas já consolidadas existem relações de poder entre os diversos elos em algum grau já consolidadas e existe uma série de questões que precisam ser analisadas também mas o que se pode tentar fazer é de alguma forma estabelecer algum canal que permita um fluxo de informação melhor eu pergunto para vocês o seguinte se a gente voltasse lá para aquela situação do nosso jogo da cerveja deixa eu voltar aqui para a tela em que a gente estava mostrando os diversos participantes vou pegar aqui a tela de novo do fabricante se o fabricante estivesse aqui na hora que ele está decidindo produzir 450 unidades por exemplo porque ele tem um pedido deixa eu ver se eu acho bem nessa linha aqui ele recebeu um pedido naquela semana do distribuidor de 665 se na telinha dele lá no sistema da empresa ele estivesse piscando ali do lado olha o consumidor está consumindo 10 será que ele ia comprar ou decidir fabricar 450 assim sem nem falar com ninguém ou será que ele ia pelo menos perguntar lá para o distribuidor vem cá por que você está me pedindo 665 unidades aqui em gradados quando eu vejo lá como eu tenho uma outra telinha como eu estou monitorando o que está acontecendo lá no varejo com o consumidor e eu vejo que a demanda lá não está aquecida assim eu quero entender o que está acontecendo e daí ele ia forçar o distribuidor a também falar com o seu cliente e eles iam chegar a conclusão que está todo mundo fazendo errado aqui que de fato eles estão errados eu percebo que talvez fazer essa informação fluide ao longo da cadeia seja algo importante mas de novo não é fácil porque principalmente para empresas que atuam ainda dentro daquele modelo lembra do modelo das cinco forças que olham para o fornecedor e para o cliente como se fossem empresas que estão tentando levar vantagem ao negociar com a empresa a empresa fica desconfiada diz o que o meu fornecedor está por que ele quer essa informação essa informação é uma informação proprietária minha era uma informação que me torna mais forte e se eu disponibilizar essa informação para o meu fornecedor eu fico mais fraco frente a ele enquanto houver essa lógica de que sou eu contra ele dentro da própria cadeia é difícil a gente obter um fluxo de informação colaborativo melhor então profissionais de sistemas de informação lamento a questão não é só de sistemas a questão envolve gestão e governança da cadeia de suprimentos da cadeia de valor é algo em que profissionais de sistema podem se envolver ajudar a melhorar mas ainda assim depende como a gente já discutiu em outras unidades anteriores sempre depende do apoio e da plena convicção da alta administração da empresa de que aquilo precisa ser feito porque a alta administração da empresa vai ter que sentar a mesa com a alta administração do seu fornecedor do seu cliente de modo que eles em conjunto decidam como é que nós vamos compartilhar melhor informação relevante para a tomada de decisão de modo que nós acertemos mais em conjunto nós queremos otimização sistêmica e não otimização individual notem que cada elo desse aqui o fabricante o distribuidor o atacadista e o varejista todos eles estavam ao tomar suas decisões estavam tentando otimizar os seus custos não estavam tentando otimizar da forma como a gente fez na simulação e da forma como acontece em muitas cadeias não estavam tentando otimizar o resultado e o desempenho da cadeia como um todo de novo não é um problema de sistema de informação é um problema de estratégia da cadeia como um todo os diversos envolvidos tem que estar convencidos que vale a pena colaborar compartilhar informação para que em conjunto se obtenha um resultado melhor e aí distribuir entre os diversos participantes os, digamos assim os louros dessa dessa conquista de simplesmente ter decisões melhores sendo tomadas em função da em função da da forma como se se organizou a cadeia não é fácil mas é um caminho que precisa ser trilhado e aí e aí